Pedro Alves Pinto, terminada a cerimónia evocativa dos 100 anos da morte do fundador do Amarante, o que é que lhe é para as dizer? É um enorme, por um lado, uma enorme felicidade por homenagearmos a quem se deve o Amarante só ao clube. Por outro lado, é sempre um mentorista estar num cemitério e, ainda mais como eu disse há pouco, um jovem, que era um jovem e que faleceu muito novo, mas a vida tem destas coisas, mas a grande virtude do dia de hoje é não deixar cair no esquecimento, uma vez mais, o nosso fundador, porque sem ele não havia Amarante só ao clube e todas as homenagens que lhe possamos prestar são todas bem devidas e poucas. Foi inovador o Pompeu da Cunha Bruxado. Não, foi o Pompeu da Cunha Bruxado, entra na história de Amarante, através do Amarante, da fundação do Amarante do Sol Clube, e por ter fundado um clube que na altura ainda não havia nenhum clube em Amarante. Não havia nenhum clube de futebol no concelho de Amarante, foi o primeiro clube a ser fundado, a partir do Amarante do Sol Clube muitos outros foram surgindo, porque como costumo dizer e como disse até há pouco, houve muita turbulência na altura da fundação do Amarante e houveram muitos que ainda ficaram a ver o que as coisas iam dar e também porque nunca tinham visto a prática do futebol, não é como hoje, não havia televisão, não havia nada. E o futebol não se podia espalhar tão rapidamente como hoje, porque naquela altura era só com o jogo em si que nós podíamos ter acesso ao que era o futebol. E o Pompeu da Cunha Bichada teve essa visão de fundar o Amarante do Sol Clube, para pôr em prática o desporto por esta via do futebol, e em bom tempo o fez, porque se formos a ver depois outros clubes também nos concelhos vizinhos foram surgindo, uns terminaram, outros não, não, mas a verdade é que nessa avaliação o Amarante do Sol Clube continua invicto no nome, por isso é que faz 100 anos, e temos aqui outros clubes à volta, infelizmente, que já terminaram, mas o que a mim me apraz mais, e como amante do Amarante do Sol Clube, foi sentir a grande visão que teve este jovem, que era um jovem, porque o desporto na altura e outras atividades eram proporcionadas pelos jovens, os jovens é que sentiam a necessidade de ocupar os tempos livres, porque só se descansava ao domingo na altura, e isto era uma maneira de se divertirem e conviverem com a sua geração. Obrigado. Obrigado.